Música Felizmente o homem tem despertado para a realidade do meio ambiente, reconhecendo que também está inserido nele. Que este despertar seja a garantia de que as gerações que estão por vir possam no futuro ter o privilégio de desfrutar de paraísos como o nosso. Que o arraial não seja eterno enquanto dure, mas que dure para ser eterno. Música Música